Defesa de Valdemar da Costa Neto diz que ele respondeu todas as perguntas da Polícia Federal hoje à tarde. A apuração dela, Jussara Soares. Oi, Jussara. Jair Bolsonaro ficou quietinho, mas Valdemar da Costa Neto, pelo jeito, falou e falou bastante. Exatamente. Raquel, foram quase três horas ali na sede da Polícia Federal prestando os esclarecimentos. Fica muito claro que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, quer marcar ali uma diferença em relação à estratégia do ex-presidente Jair Bolsonaro, que optou por ficar em silêncio. Valdemar da Costa Neto tem uma preocupação ali de demonstrar que ele não tinha nada a ver com aquela reunião que ocorreu no dia 5 de julho de 2022. Boa parte das pessoas que está sendo ouvida hoje estavam naquela reunião. Então, Valdemar, quando ele decide chegar ali na Polícia Federal com a colaborativa, disposto a responder todas as perguntas e o que de fato ocorreu, indica essa diferença de estratégia. A defesa de Jair Bolsonaro tem alegado que ele não vai falar enquanto ele não tiver acesso à íntegra da investigação. O que eles alegam? É que Bolsonaro não tem ali acesso ao que Mauro Cidio disse na delação, ao que foi encontrado nos celulares e computadores do ex-ajudante de ordens. Enfim, então aí a gente vê a diferença. Mas para Valdemar da Costa Neto, segundo eu estava apurando aqui, Raquel, tem essa preocupação de demonstrar que ele está disposto a colaborar em tudo e marcar uma diferença com o que ocorria lá no Palácio do Planalto, ali no fim do mandato de Jair Bolsonaro. Isso é um ponto importante. Bem, vamos fazer um balanço aqui, Raquel, de quem passou por ali e também ficou em silêncio. Além de Bolsonaro, também não prestaram esclarecimentos à Polícia Federal. O general Mário Fernandes, que na época daquela reunião do dia 5 de julho, ele era secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. O general Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e também da Defesa e foi vice de Bolsonaro nas eleições de 2022, ele também ficou em silêncio. Também quem optou pelo silêncio foi o Ronald Ferreira de Araújo, que também é um oficial do Exército. Enfim, outras pessoas passaram por lá pela Polícia Federal e saíram muito rapidamente. A gente não tem a confirmação de que essas pessoas de fato ficaram em silêncio. Mas pela rapidez com que saíram e também pela nossa apuração preliminar, outras pessoas também resolveram se calar. Que é o caso do general Augusto Heleno, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional e do almirante Almir Garnier, que era o comandante da Marinha na época. Bem, agora vamos ver quem estava disposto a falar, pelo menos antes de chegar na Polícia Federal. E como ainda não temos a confirmação de que saíram, tudo indica que esses depoimentos estão ocorrendo ou que falaram bastante. Então, além de Valdemar, que falou e respondeu a todas as perguntas, segundo a sua própria defesa, Anderson Torres, que é o ex-ministro da Justiça, também estava disposto a responder a todas as perguntas. Eu estava apurando aqui com algumas pessoas próximas ao ex-ministro da Justiça. O que me dizia era o seguinte, Anderson Torres está interessado em esclarecer tudo o possível. Para ele é importante individualizar a participação de cada um. Então, isso tem sido, tinha essa disposição de Anderson Torres quando ele chegou na Polícia Federal. Também quem ainda estava falando eram os assessores de Bolsonaro, Marcelo Câmara e Tércio Arnaldi. São duas pessoas que iam chegar ali dispostas a responder algumas perguntas. Então, agora a gente fica aguardando esse balanço total no final do dia aí, porque foi um dia cheio para a Polícia Federal. Foram 23 depoimentos.